WEDSON FUNKID E o nosso bonde é forte Todo dia nós na pista Desfilando de nave Quando o bonde passa E camisa piripa Que a novinha veste O moleque Todo dia desfilando de onete Olha nós no shopping O pisante da horta Podrãozão de ouro Vão ver se dá pra costa e vem Novinha pode vir Que eu vou te bancar Só pra quem disser na sua mão pra tubaçar Pode ficar firme, é forte É assim que nós estamos vivendo O relógio vale o apartamento, a nave do ano Relógio de tonada Todo dia nós tirando onda na casa, na praia Vem colar com nós pra dar um rolé Vem de Land Rover ou Santa Fe Pode ficar firme, é forte O moleque tá na moda Geral tá sabendo que o nosso bando é foda Esse aqui é o nosso xixi Vem, 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 vem Todo dia nós na pista desfilando de nave Enquanto o bando passa, o melhor me dá piripa Que a novinha veste com o moleque Todo dia desfilando de onete Olha nós no shopping, o pisante da roca Podrãozão de ouro, com venta da laporte Vem, novinha pode vir que eu vou te mandar Só pra quem disser na sua mão pra tubaçar Pode ficar firme, é forte É assim que nós estamos vivendo O relógio vale o apartamento, a nave do ano Relógio de tonada Todo dia nós tirando onda na casa, na praia Vem colar com nós pra dar um rolé Vem de Land Rover ou Santa Fe Pode ficar firme, é forte O moleque tá na moda Geral tá sabendo Que o nosso mundo é foda Esse aqui é o nosso xixi Vem, 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 vem Bora!